O Espírita em Ação, com Jefferson Belomo Olá amigos da Manhã Boa Nova, gostaria de conversar com vocês hoje a respeito de um assunto que inquieta muitas casas espíritas são determinados comportamentos de confrades, de confreiras, o feminino de confrade que se mostram inadequados numa casa espírita ou mesmo em qualquer atividade social são pessoas que utilizam o centro espírita em benefício próprio é, acontece, gente mal intencionada tem em todos os lugares então não são poucos os casos que surgem de assédio sexual assédio moral com os empregados e os voluntários do centro desvio de dinheiro pessoas que eram para cuidar do caixa comum curiosamente, repetindo a história de Judas se aproveitam da bolsa comum não para dar aos pobres não para gerir ao centro mas para se enriquecer pessoas que usam a tribuna espírita para fazer a propaganda da sua profissão como coaches, advogados, médicos, psicólogos e aí? o que a gente faz? é importante a gente entender o centro espírita é uma associação e sendo uma associação ele tem um estatuto ele tem regras é isso para falar do ponto de vista de uma instituição civil a regra maior ainda para um espírita é o evangelho e um conselho de Jesus é muito interessante cai bem ao caso nós devemos ser prudentes como as serpentes e mansos como as pombas porque senão vai dar errado se a gente for prudente como as pombas os predadores pegam se a gente for manso como as serpentes nós atacamos todo mundo sempre deve-se apurar os casos que tragam algum tipo de desconforto para a instituição porque a instituição é responsável pelas pessoas que ali estão e o comportamento delas principalmente dos seus dirigentes dos seus representantes dos seus diretores é responsabilidade da instituição o amor cobre uma multidão de pecados é verdade mas o amor não encobre uma multidão de pecados e mais uma vez eu me valho também de uma palavra atribuída a Jesus de uma máxima atribuída a Jesus se você tem problemas com seu irmão chama o teu irmão em particular e se você tiver ganho o seu irmão se ele te dá razão você ganha o seu irmão se não chama duas testemunhas se não dê as costas tira-o da igreja porque já não dá mais para a convivência no centro espírita se nós soubermos de algum caso chamemos essa pessoa se ela não nos ouvir se ela ouvir e continuar fazendo os mesmos erros bom aí é importante que nós consideremos o fato de conversar agora em caráter institucional utilizando a nossa prerrogativa de diretor a prerrogativa de dirigente de presidente se nós não temos cargo no centro levar o assunto às pessoas que tem poder de mando na administração do centro toda instituição tem a sua disciplina a sua hierarquia e se mesmo assim esse irmão ou essa irmã continuar fazendo isso aí não cabe outra alternativa se não o afastamento dessa pessoa do trabalho o que não impede o tratamento mas essa pessoa não pode ser um centro de discórdia de mau exemplo de mau comportamento devemos ser mansos como as pombas e prudentes como as serpentes porque infelizmente sendo o santo espírita um local de pessoas fragilizadas muita gente que não está interessada no evangelho acaba vendo ali um local de oportunidade para todo tipo de mal feito e se nós a título de evangelho acobertarmos esses comportamentos infelizmente virão os escândalos o bom pastor cuida das suas ovelhas os ladrões e os mercenários fogem quando vem o perigo meu nome é Jefferson Belomo um grande abraço e até a próxima semana